Nós temos um projeto na casa, estamos até com indicação do Fábio Tradi como relator, para aprovarmos medidas cautelares imediatas ao acidente de trânsito, igual ocorreu no Embrumadinho. Logo depois do acidente, temos que já, que o juiz, quando tem uma base mínima de provas, não pode decretar isso sem provas, não. Aí o juiz vai cometer abuso. Mas se tem provas, já colocar em pauta várias medidas cautelares, como, por exemplo, a suspensão da carteira de habilitação, de imediato, já durante o processo. E também reparação dos danos, etc. Uma série de medidas. Então eu gostaria de já arrolar este item, se V. Exª me permite, já como um dos pontos relevantes que teríamos que estar debatendo, até para fazer um contraponto às propostas do governo na área de trânsito, que, na minha opinião, não foram felizes. Não foram felizes. Eu vou discordar de praticamente todas. Em relação a esse projeto de lei, ele não vai ao encontro, ele vai de encontro a todo o fluxo de medidas que visam coibir as transgressões do trânsito. E há um paradoxo aqui, Sr. Presidente, que eu gostaria de destacar. Ao contrário do direito penal, em que se deixa muito claro que o aumento de pena não tem comprovação no seu efeito dissuassório na prática de crime, quando se trata de trânsito, A criminologia já comprovou, através de pesquisas idôneas, de que medidas coercitivas, medidas restritivas e medidas proibitivas, elas têm, sim, potencial efeito dissuassório, com diminuição clara e sensível das violações. Por exemplo, alterar de 20 pontos para 40 pontos. Olha, nós temos que distinguir a natureza das infrações. Por quê? Se eu tenho uma infração gravíssima, estou na contramão, quase já matei gente. Depois de outra infração gravíssima, estou bêbado, dirigindo em zigue-zague. Por quê? Mais que duas, para eu já suspender a carteira dele. Então, quando a infração é gravíssima, eu tenho que reduzir o número de pontos para poder suspender. Quando a infração leve, uma questão de estacionamento, etc., que eu não dei, portanto, motivo para um acidente, eu não matei ninguém, nem quase matei, aí eu posso colocar 30 pontos, 40 pontos para suspender a carteira. Mas eu dependo da natureza da infração, para ficar uma medida juridicamente razoável, senão a dar uma sensação de impunidade absoluta. Todo mundo agora é 40 pontos, vai todo mundo dirigir. É o liberou geral. Então, não é correto. Faltou pensar um pouco a medida. Na minha opinião, não veio bem pensada. Nós temos que, então, trabalhar aqui as questões de proporcionalidade. Quanto à questão do PL, do trânsito, eu vejo que o objetivo do governo não era de todo ruim. O objetivo de tirar um pouco o caráter confiscatório das multas de trânsito. No entanto, claramente exagerou no projeto de lei. Então, claro que a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, até mesmo dentro do nosso partido PSL, mas, na minha visão, deu uma boa exagerada no projeto de lei de trânsito. Só que tem pontos que talvez fosse melhor deixar para outro projeto. Cuidar da centralidade e deixar para outro projeto. Só advertir para quem não tem cadeirinha de criança, pois é um erro crácio, porque diminuíram as mortes de crianças no trânsito depois da exigência das cadeirinhas. Leias, está na contramão de toda a preservação da vida as ideias que foram sugeridas. Eu gostaríamos que nós, da CCJ, tínhamos que debater tudo isso e vamos debater, mas fazendo um contraponto a tudo isso. E, nesse ponto, o projeto de lei apresentado pelo deputado Luiz Flávio Gomes, que é um criminólogo, é um jurista, é um estudioso do direito penal, do direito processual penal, consagrado no Brasil, festejado pela academia, é, na realidade, a tradução da efetividade do direito penal no sistema de trânsito. Por que a efetividade? Porque já existem medidas cautelares, ali, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para crimes comuns. Então, o projeto de lei do deputado Luiz Flávio Gomes, ele tem altíssima relevância social, porque ele transporta essas medidas cautelares para a sistemática dos delitos de trânsito, fazendo com que a população perceba, logo de imediato, a infração, a ação positiva do Estado ao infligir medidas cautelares contra o infrator. e que não denota antecipação de culpa. Ela vai ser verificada ao longo da instrução. Eu, então, reitero, meu pedido de colocar na nossa pauta prioritária as medidas cautelares após a realização do acidente, a pessoa tem que ser responsabilizada. Não é a sensação de que liberou geral. A sensação é de que nós temos deveres para cumprir quando dirigimos veículo. Esse que é o tema. Fica, então, o meu pedido já, senhor presidente, além de outros que eu também vou formular, como a questão da execução da pena pós-segundo grau, cujo relator é o nosso eminente colega Rubens Bueno. São temas relevantíssimos para a gente já discutir a partir da próxima semana, senhor presidente. E a CCJ tem que ter este protagonismo dela neste sentido de que, não é? Um protagonismo sazonal. Ah, entrou um assunto importante de previdência, depois disso a CCJ assumiu. Nós não podemos permitir que isso ocorra pela relevância desta comissão presidida tão corretamente por vossa excelência. Esse é o meu pedido.